A ideia é a gente calcular aqui, gente, raízes que não são exatas. Vamos ver aqui, por exemplo, raiz de 32. Ela é exata? Existe um número multiplicado por ele mesmo que vai dar 32? Não. Então, o que é preciso fazer para a gente achar a raiz e simplificar essas raízes aqui? A gente vai pegar e levar para o cantinho. Vamos pegar o 32, leva lá para o cantinho e vamos fatorar ele. 32 dividido por 2 é igual a 16, certo? 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2, isso vai ser igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. Pronto, está fatorado. Depois de fatorado, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos dois têm. Eu conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu posso pegar o 32 e escrever ele como 2 elevado a 5ª potência. Lembrando que isso aqui é uma raiz o quê, gente? É uma raiz quadrada. Bom, se eu pegar, está vendo aqui, o índice 2 e passar para cá dividindo, eu vou ter 2 elevado a 5 sobre 2. Então, não interessa fazer isso. Existe uma maneira de eu simplificar. Como que eu vou simplificar isso aqui? Eu vou separar 2 vezes 2. E aqui de um lado, eu vou botar 2 elevado a 4ª potência. E aqui, eu vou botar 2 elevado a 1. Por quê? Repete a base e somos expoentes. 4 mais 1 dá 5. É a mesma coisa, correto? E agora, gente, eu vou separar. Olha só que interessante. Eu separando isso daqui, qual é o próximo passo? Lembre-se, eu vou pegar esse cara aqui e vou aplicar aquela propriedade que eu mostrei para vocês. O índice, que é 2, vai passar para lá dividindo. Então, eu tenho 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E logo, esse cara aqui é igual a 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui 2 elevado ao quadrado vezes quem? Raiz de 2 elevado a 1. Ou raiz de 2 apenas, né? 2 ao quadrado vezes raiz de 2. 2 ao quadrado dá 4. E aí, nós simplificamos a raiz de 32. A raiz de 32, gente, é igual a 4 vezes raiz de 2. Bacana? Legal? Vamos fazer mais? 288. Vamos fazer o 288. Raiz de 288. Você não conhece o número multiplicado por ele mesmo que dá 288, não é? Então, a gente vai levar para o cantinho e vamos fatorar. Fazendo a fatoração, 288 dividido por 2 dá 144. Divide por 2 dá 72. Divide por 2 dá 36. Divide por 2 dá 18. Divide por 2 dá 9. Divide por 3 dá 3. Divide por 3 dá 1. Olha só que bacana, gente. Dá para contar? Vamos contar aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Dá 2 elevado a 5. Quantos 3 tem? 2. Então, 3 elevado ao quadrado. Então, eu posso substituir esse daqui, botando 2 elevado a 5, certo? E 3 elevado ao quadrado. Beleza? Bom, qual o próximo passo agora? Como a raiz é quadrada, eu vou ter que mexer esse daqui. O 3 elevado ao quadrado dá para tirar a raiz dele quando eu separar, mas o 2 elevado a 5 não dá, não. Então, eu vou fazer esse daqui, gente. Eu vou botar 2, 3 elevado ao quadrado, 2 elevado a 1 e 2 elevado à quarta. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Eu vou separar, certo? Raiz de 2 elevado à quarta vezes raiz de 2 elevado a 1, raiz de 3 elevado ao quadrado. Tudo multiplicando. Belezinha? Bom, agora que você fez isso, você vai tirar a raiz. Você já sabe que 2 elevado à quarta, tirando a raiz, vai dar 2 elevado ao quê? Ao quadrado, igual ao anterior que a gente fez. Raiz de 2 vai ficar raiz de 2, não dá para tirar. E raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Então, fica assim, gente. Aqui vai ficar 2 ao quadrado, porque é o primeiro, né? A raiz de 2 elevado à quarta fica 2 elevado ao quadrado. Aqui, raiz de 2 e vezes quem? Raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a 3. Beleza? Aí vai ficar 4. 4 vezes 3, 12. Então, aí a gente tem já simplificado. A raiz de 288 é a mesma coisa que 12 raiz de 2. Está simplificado aí. Vamos ver agora a letra C como que a gente vai simplificar. Nós temos agora a raiz quarta de 2.592. Olha só, é a raiz quarta, não é a raiz quadrada agora, hein, gente? Então, vamos fazer o processo. Vamos pegar aqui 2.592 e vamos fatorar ele. Divide por 2, dá 1.296. Divide por 2, dá 648. Divide por 2, dá 324. Divide por 2, isso aqui vai dar 162. Divide por 2, aqui vai dar 81. Divide por 3, isso aqui é igual a 27. Divide por 3, isso aqui vai ser igual a 9. Divide por 3, isso aqui é igual a 3. Divide por 3, e aí a gente tem 1. E acabou. Olha só que fatorada, hein? Que beleza! Então, agora vamos contar. Quantos dois tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos três tem aqui? 1, 2, 3, 4. Beleza! E vamos substituir aqui, 2 elevado à quinta, porque tem 5, 2 aqui na fatoração. E quantos três tem? 4, então 3 elevado à quarta. Olha que bacana! Eu consigo, como é raiz quarta, eu consigo tirar a raiz de 3 elevado à quarta tranquilamente, certo? Agora, eu não consigo tirar a raiz de 2 elevado à quinta, eu vou ter que separar. Bacana! Olha só, eu separei e ficou 2 elevado à quarta, vezes 2 elevado à 1, vezes 3 elevado à quarta, certo? Agora, eu consigo tirar a raiz do primeiro e do último, certo? Esses dois aqui vão sair da raiz. Quando eu separar, certo? Então, fazendo aqui a separação, vamos ter 2 elevado à 1, certo? 3 elevado à 1 e raiz quarta de 2, ok, galera? Raiz quarta de 2. Aí, 2 vezes 3 dá quanto, gente? Dá 6. Então, 6 raiz quarta de 2. E a letra 6 está feita. Dá um trabalhozinho. É braçal, mas não é difícil. Se você seguir esse espaçozinho aqui que estou mostrando para você, você vai resolver tranquilamente. Vamos lá, vamos ver a letra D. A letra D, gente, nós temos que lembrar de frações. Números decimais, como que transformam em frações? Tem aula aqui no canal, eu mostrei para vocês. Qual é a mãe aqui? A mãe é contar quantas casas tem depois da vírgula. Nós temos 1, 2. Então, isso aqui, gente, é igual a 1 dividido por 100. Temos duas casas, então, você vai colocar 1 e 2 zeros aqui. Qualquer dúvida, você veja aqui. A aula de números decimais, ok? Números decimais, frações transformadas em números decimais, tá? Então, agora eu posso tirar a raiz. A raiz de 1 é 1. A raiz de 100 é igual a 10, certo? Então, nós temos aí 1 sobre 10. E a letra D está feita. 1 décimo, né? O 0,1. Raiz cúbica de 125, de menos 125. Repare que a raiz quadrada de número negativo não existe. É um número complexo, tá? Aqui a raiz cúbica existe, certo? Então, o que eu vou fazer para tirar essa raiz aqui? Eu vou fatorar. Eu sei que 5 vezes 5 vezes 5, ou melhor, menos 5 vezes menos 5, vezes menos 5, dá menos 125, certo? Ou você leva para o cantinho e fatora, igual a gente fez, né? Então, posso tirar a raiz aqui, corto com a raiz. Eu tenho o quê? Menos 5. Então, existe sim, tá? Raiz cúbica existe. Não existe a raiz quadrada, que dá um número complexo. Vamos lá. E essa raiz aqui? Aí você fala, poxa, o 2 corta com a raiz e sobra o que está. Espera, calma. O número aqui dentro, esse número aqui, não pode ser negativo, gente. Então, qual é a condição para ele não ser negativo? O módulo, isso aqui está em módulo. Só pode assumir valores positivos. Para esses números assumirem valores positivos, eu não preciso mudar nada neles. Basta ser maior que zero. Certo? 2 mais raiz de 3 é maior que zero. Então, beleza. Está dentro. Agora, o de baixo é diferente. Repare que a raiz de 5 dá 2 vírgula alguma coisa. Quando eu subtrair de 2, vai dar um número negativo. Porque isso aqui é maior, certo? Esse número aqui, raiz de 5, ele é maior que 2. Então, quando eu fizer essa operação aqui, vai dar um número negativo. Isso aqui não pode assumir um número de valor negativo. Então, o que eu faço? Eu vou trocar o sinal. Trocando o sinal desses caras aqui, multiplicando por menos 1, esse aqui vai ficar negativo e esse aqui vai ficar positivo. Agora sim. Certo? Isso aqui pode porque isso daqui vai ser menor. Essa diferença daqui vai ser menor que zero. Então, eu tenho que mudar esse sinal. Para isso daqui existir. A condição de existência dessa operação aqui. Beleza, gente. Tranquilidade. Então, se é só mudar o sinal aqui, acabou. É só você observar aqui. Não pode. Pode porque vai dar negativo. Então, se muda o sinal e pronto. Galera, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Faça aí o seu comentário aqui embaixo. Faça a sua reclamação. Faça a sua sugestão. Vamos gravar mais vídeos de radiciação logo, logo. Certo? Um abraço. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.